Marcos Routorio e o Paladino Michael Laudrup, ta jogando tudo bem em campo João Paulo, show Vamos adiantar uns pouquinho Augusto, Augusto Vamos ver o que acontece O show não pode parar Vamos ver o que acontece Vamos ver se adiantar um pouquinho eles perdem Olha o Augusto Isso Tira de meta ou escanteia? Tira de meta Vai que o Laudrup mandou pra fora Augusto, Augusto O show não para Escoltei o corner Boa, boa Marcos Tira de meta Como é que vocês são aí? Vamos ver o que acontece Calma, calma Calma Olha o perigo, ta acabando o primeiro tempo Arro da Turan joga agora Agora Ah, tá, tá Vai, cara, vai, vai embora Opa Tá acabando o primeiro tempo, hein O William Bonner virou pra trás O Michael Laudrup, tá acabando o primeiro tempo O jogo continua O William Bonner tá nervoso Moser Moser Saguino do Flamengo de 1981 Campeão do Mundo Portugal na frente Ó o Moser A bola sai Mandou pra bola o Moser Jogo parado Se machucou ali Ô João, pode sair Vai sair, João É que tá já Baú, baú Baú É que já falta um minuto só É, é, isso aí O João Paulo levantou Tá tudo bem com ele Quem vai Falei que tem boi Puscas Marcelo Gama É a última jogada, hein Vamos botar na área Vamos lá Vamos lá ver o que acontece Tires de meta Espera aí Vamos lá gente Tá acabando o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Portugal na frente Moser É o homem do gol Moser fez o gol Vamos fazer o seguinte Vamos tomar o café Vamos pro break E daqui a pouco voltamos Voltamos depois do break Vamos lá Vamos lá